Vai, vai, merda e fobe Me entreguei de corpo e alma Você ter uma calma Me fazendo sofrer Vai, vai, merda e fobe Já chegou que eu sofri Sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você ter uma calma Me fazendo sofrer Vai, vai, vai Vai, merda e fobe A vida, perda e ganha Você ganhou de mim Vai, vai, vai Vai, merda e fobe A vida, perda e ganha Você ganhou de mim Tchau, 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 tchau Eu acredito é no seu amor Você me magoou, virou meu coração Doce, paixão, desilusão O sonho terminou, você me enganou Vai, 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 vai ver, me pode vir A ver, não é me ganha, você ganhou de mim Vai, 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 vai ver, se pode vir Ao vivo prazo e ganhou Você ganhou de mim Vai, 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 me pode vir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou uma calma Me fazendo sofrer Vai, vai, me pode vir Já chegou que eu sofri sem ter o seu amor Me entreguei de corpo e alma Você tirou uma calma Me fazendo sofrer Vai, 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 vai ver, me pode vir Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.